Luffy vs. Rob Lutz já é uma das melhores lutas da história de One Piece. O patamar não para de ser jogado mais pro alto, com ação insana, interpretações absurdas sobre as frutas, novas revelações sobre o poder do despertar e o limite do controle interno, até de um agente assassino como Rob Lutz, tudo isso vem agregando a um dos combates que vão marcar a história de One Piece, porque por mais que o Lutz agora seja um coadjuvante menor, ainda tem muita lenha para ser queimada, porque um combate cônico como Luffy vs. Lutz atravessa gerações. Se em N-Slob a gente estava empolgado, imagina agora com todas as modernidades, todos os avanços e toda a tecnologia que traz para nós um dos melhores trabalhos de animação de todo o mundo. Além disso, tivemos o Vegapunk comentando sobre segredos da Kumanomi ainda não explicados e ainda explicando como ele consegue fazer certas criações serem possíveis. O segredo dos pacifistas contém em seu criador. A gente vai explorar isso e muito mais nesse review do episódio 1101 de One Piece, que foi cineminha de novo. Então, fala galera, Chapéu Espalha aqui, eu sou o Dery. Cara, deixa o like, se inscreve. Esse vídeo foi absurdo, eu simplesmente estou muito empolgado, porque não só na parte da luta, em outros momentos ele brilhou. Ele teve muitos detalhes, ele teve muitas situações interessantes e muitas interpretações diferentes do que One Piece tem para trazer, porque essa adaptação de Egghead está diferenciada. Então é isso, deixa o like, se inscreve. Alanzito, você é o craque, sabe o que fazer, né? Chama a vinheta. O episódio abre diretamente da onde paramos. Em choque, o cidadão Egghead se depara com seu protetor estatelado sob uma poça de sangue. Sentomaru tomou um golpe absurdo de loot, e esse dano vai perdurar até a sua derrota completa mais pra frente. O Luffy parece preocupado, o que nos joga para um replay em slow motion da sequência que mostrou a superioridade do agente da CP0 perante o seu adversário. Dá pra notarmos como a defesa praticamente impenetrável de Sentomaru, de certa maneira, não foi testada. Um assassino inteligente, com essas capacidades de seu oponente, além de estar possuído pelo ritmo ragatanga do leopardo despertado, Luffy usa sua velocidade muito superior pra evitar as defesas já aqui do armamento avançado e dar um golpe pelas costas do marinheiro. A maneira que por um milésimo de segundo dá pra ver o Sentomaru notando o reflexo do seu oponente no machado é um detalhe muito foda adicionado pelo anime, que elevou demais o material fonte nesse episódio, assim como durante toda a sua duração. Mas o sangue jorra e a música toca. A trilha sonora frenética de combate em Egghead estabelece o já intenso ritmo cheio de ação que vamos acompanhar. É Luffy vs Luffy, um clássico do mangá, e o nosso sorriso só não é tão grande quanto o dos combatentes. Pra não pensar, até o embate de sorriso é fascinante, né? Porque o Luffy tá rindo, já que ele tá no modo Nika, curtindo o combate, lutando da maneira mais livre possível. O Luffy tá rindo porque ele também tá curtindo a luta, né? Ele tá feliz e se desafiado por alguém tão poderoso de uma maneira tão empolgante. Mas, acima de tudo, ele tá feliz com a chance de saciar sua sede por sangue. Porque se você não lembra, o Rob Luffy é um psicopata. Bravo. O anime expressa muito bem tanto essa leveza livre do Luffy quanto a violência selvagem e calculada do Luffy. E eu acho que essa é a grande temática desse combate de Egghead. Despertar vs Despertar. É nesse momento que o Leopardo tenta aplicar o golpe final no Sentomaru. A tensão cresce e dá pra ver o quão vulnerável ele tá. Mas, essa seriedade é rapidamente quebrada pelo Luffy. Caracterizando bem como a risada e a diversão do despertar da sua fruta, traz alegria e enche todos que o acompanham de sorrisos. Ele simplesmente corre no chão até jogar tudo pra trás como se fosse um tapete amarrotado. E aí ele usa essa energia pra sair voando pra cima do Luffy. Que desvia, aplica um soco de direita no corpo. O Luffy sai voando, mas ainda rindo. E aí o Sentomaru pensa. Rodei. Morri. Mas aí... PÁ! Gomu Gomu no Don Whip. O chicote do amanhecer simplesmente pega em cheio na caroça do Luffy. Dando um detalhezinho maravilhoso pro pé do nosso protagonista que dá uma brincada antes de humilhar o vilão com o golpe. Esses detalhes vão fazendo o anime. Porque, individualmente, talvez eles não impactem tanto. Mas quando você coloca a luta em perspectiva, você percebe que foi realmente levado pra uma sequência cheia de personalidade, detalhe e carinho por parte da produção. Que é tudo que um fã de One Piece quer. O episódio foi dirigido pelo Wataru Matsumi. Que, provavelmente, você não sabe, mas é o mesmo cara que dirigiu lá o episódio original de Luffy vs Luffy. Inclusive, ele faz uma referência a isso no golpe clímax dos dois. Mas, talvez, ele não seja a grande estrela e sim Yong Setu. Um dos grandes talentos recentes lapidados pela Toei, que fez o storyboard, foi o diretor de animação e ele próprio animou cenas também. Como o Hatch of Life falou no Twitter, é como se um jogador estivesse no ataque, na defesa e no meio simultaneamente. Uma espécie de modrite dos animes. Mas, bom. A birutice não para por aí. Enquanto o Chopper e o Jinbe seguem com a Bonnie e a Atlas indo para o foguete, o Luffy decide virar o peão do baú e ajudar o Brasil explorando o pré-sal. Boa sorte nessa missão, guerreiro. Você vai chegar. Mas é, desse jeito super comédia, o episódio já está preparando atenção para o Será que o Luffy vai chegar? Que rola um pouquinho mais para frente. Agora, outra decisão tomada que achei muito interessante foi a interseção na ação do combate para mostrar as capacidades dos serafins. Todos os movimentos do hobby e loot recentes envolvem uma estratégia clara. Desmaiar sentou Maru para que as suas ordens não fiquem mais registradas e a CP0 possa tomar conta das criações de Vegapunk através do chip de autoridade. Justamente por esse seu objetivo, que acompanhar o poder destrutivo do S. Bear, S. Shark, S. Hulk e S. Snake, fica importante. Não é simplesmente a ação irada de ver os golpes dos Chibukais reproduzidos. É também entender a importância dessas armas para o controle de Egghead. E fora isso tudo, é, tá bom, é verdade, é muito foda ver eles lutando, pô. É muito badass, é irado. A cena do S. Hulk destruindo os agentes da S. Bear, Paul, é braba. A S. Snake usando a mera, mera anomia reproduzida, né, de Greenblood, é muito badass, é muito brabo. Todas as cenas são maneiras e geram aquela nostalgia, aquela saudade dos Chibukais originais. Mas, depois dessa sequência, temos um leve refresco de toda a ação, mas, mesmo assim, uma cena de diálogo muito bem pensada. O Frank questiona o fato do S. Shark ter o poder da fruta do nado, do seu rival e amigo, de soco na cara, Senhor Pink. Mas aí, ao invés de um recap, de um minuto e meio, de cenas não tão bem animadas, da época de Dress Rossa, o anime mostra essas memórias de uma maneira dinâmica, ilustrando as falas do Frank, e assim, dando pra relembrar o espectador de algo que muitos talvez tenham esquecido, o que é importante e bacana, sem sacrificar o ritmo do episódio e frustrar quem já lembra disso. Algo que pra mim é tão importante quanto, e que eles acertaram em cheio de uma só vez. Em meio ao desespero do Frank, com a possível morte do Sr. Pink, o Vegapunk acalma ele e começa a nos dar uma aula sobre o que é possível ou não, quando o assunto é clonagem de Akuma no Mi. Desde Punk Hazard, é confirmado que é possível sim, criar Akuma no Mi artificiais, já que o Momonosuke vira um dragão, depois de comer o fruto fracassado do Vegapunk. Depois a gente acaba descobrindo que ele só é fracassado, porque o dragão saiu rosa ao invés de azul. E ele é um gênio perfeccionista. Boa Vegapunk. Boa, gênio perfeccionista. Eu amo o desdém que todo mundo tem sobre o Caesar, né? Dá pra rever também o ranço e a raiva, que todos os chapéus de palha em específico, tem em relação a esse vilão. A Robin literalmente fala que o que ele fez foi imperdoável, e isso é fato. O Vegapunk deixa isso de lado, entrando em uma sequência bem divertida e ilustrativa sobre as frutas. Algo muito interessante que ele diz é que, com dinheiro e tempo suficiente, seria possível reproduzir qualquer poder. No entanto, ele não poderia garantir o despertar. Isso já é doideira, porque, realmente, a questão do despertar parece estar além da compreensão científica. Há o que depende de uma relação entre usuário e fruta, e não dá pra ser reproduzida em laboratório. De certa maneira, a gente tem o conhecimento empírico sobre isso, porque o Luffy meio que morreu pra despertar, ou no mínimo teve que resetar o coração dele, né? Às vezes eu fico me perguntando se antes dos tambores da libertação não vem o barulho do Windows ligando. Tu-du-du-du-du. O Vegapunk continua suas explicações, e o anime mandando muito com os gráficos bem divertidos e interessantes, tipo a espiral que representa o DNA, mas que no universo de One Piece é conhecido como o fator de linhagem, justamente a peça do quebra-cabeça necessária pra que o Doutor consiga reproduzir os poderes do tipo Paramécia. Nisso, o Vegapunk aponta pro Green Blood, que é a fonte do poder dos serafins. É realmente bizarro, né? Eles são o ápice da criação, o grande exército de super ciborgues, a forma mais poderosa da humanidade. Muito hype. E de novo, através do discurso, o anime discretamente reforça como a batalha pelo controle dos serafins é importante. Não à toa, logo em seguida a gente vê o Sentomaru ainda consciente lutando contra seus ferimentos. Ó como o storyboard, ó como é tudo bem pensado, não só pelo Ura, mas como a galera do anime também tá levando de ponto a ponto com muita sagacidade. O nosso chefe de segurança da ilha científica do governo mundial é um lutador experiente. E ele sabe naquele momento que o Luth ainda tá longe de ser derrotado. E aí que começa simplesmente a melhor cena de ação do episódio, o momento absurdo. O Luth entra em sua forma bestial e por toda a conjuntura já começa a ceder aos instintos animalescos do despertar da sua fruta. Ele entra no modo quadrúpede, né? E tudo, 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 parte com tudo pra cima do Sentomaru com vários detalhes de fluidez e impacto na cena que deixam ela simplesmente maravilhosa. O Sentomaru reage. E se você notar no detalhe, logo abaixo da ação dá pra ver a sombra do Luth nadando por baixo da terra antes de se revelar um cabeção maluco risonho que deixa o Luth em choque e frustra os planos dele. Não tem como. Nessa luta, o Rob Luth é meio que o cara que tá abaixo do nível e o Luth é o Fireboss, é o chefão. Ele comanda as ações, ele torna as coisas impossíveis, ele é roubado, ele tá deixando o Luth em choque. Porque não tem muito o que fazer. Tudo que o Luth faz, tudo que ele resiste, tudo que ele luta, tudo que ele objetiva, ele perde. Porque o Luth tá lá. E o Luth tá tão poderoso que ele faz um monte de coisa bizarra, né? Primeiro que ele começa a comer o chão pra cuspir cimento no Rob Luth, o que até gera uns shots maneiros de egghead, né? O Luth se deslocando através dos canos. E aí depois ele tenta comer o Luth. No momento do Attack on Titan, infelizmente, no episódio 4, é o episódio 1101, onde o Luth escapa. Mas aí nisso a gente tem uma sequência que é muito bacana. Primeiro o Luth parte pra um combate mais franco. E aí a gente tem aquele momentinho que a música para e volta porque o Luth tem uma ideia e é uma ideia genial. Ele usa um desses túneis de tráfego interno de egghead pra poder agir como se fosse uma corda de um ringue de luta livre. E ele vai, se propulsiona lá e com os poderes do despertar, bota o oclinhos, que eu amo muito o oclinhos do Gear 50. É sensacional, mais uma vez, colocando o oclinhos. E aí ele parte pra cima em alta velocidade, lançando um gomo-gomo no roqueto, só que na verdade não, né? Um gomo-gomo no dom. Um roqueto. Um golpe nostálgico, um golpe icônico, um golpe histórico que trazendo de volta aquelas cenas originais de One Piece de mais de 15 anos atrás do arco de Enes Lobby, você fica muito hypado. Rob Luth de novo se encontra no mesmo lugar. Lutando como nunca e perdendo como sempre. O slow motion do impacto, né? O haki do armamento avançado, toda a conexão, toda a velocidade, todo o calor do golpe, tudo é transmitido de maneira genial. Tem Vincent Chansar, tem novos animadores, tem uma equipe incrível trabalhando nesse episódio. Dá pra ver eles interagindo no Twitter, que é uma parada sempre muito legal. E dessa vez não foi diferente. Que episódio maravilhoso. Ter dois episódios tão fortes, um atrás do outro, é muito raro e muito especial. Isso só mostra o nível que a Gearhead tá, o nível que a Toei tá nessa altura do campeonato. Sensacional. Que trabalho dos animadores e todos os envolvidos. E aí depois do Lut, humilhado, desmaiando, a gente tem uma sequência mais leve, né? Que, cara, é muito engraçado. Esse Chopper Karate já é engraçado por si só, porque ele tem esse formato de Ana Maria, né? Mas, fora isso, ele ainda tem as perninhas, as perninhas curtas, que tem que acelerar pra alcançar esse Snake. Que rouba a cena, inclusive, né? Ela é muito fofinha, muito engraçada, esse jeitinho de tsundere dela, que é óbvio, né? Parte da influência do fator de linhagem, da boa Hancock. E o elogio que o Jinbe dá, o agradecimento do Chopper, deixa ela um pouco constrangida, o que é bem divertido também. Agora, logo antes deles entrarem no busão, o Chopper... É, Luffy! Ah, desesperado de um lado pro outro. Cara, tem muita cena engraçada nesse episódio. Egghead, no geral, é muito engraçado. O Ampice, no geral, é muito engraçado. Mas Egghead tá levando vários desses momentos. E dessa vez, o Chopper rouba a cena, porque ele também começa a balançar de um lado pro outro. E isso acaba fazendo com que o Luffy tome a decisão certa, na hora certa. Ele olha pro Sentomaru, e o Sentomaru dá a segurança, dá a garantia pra ele e fala, meu filho, vai. Vai, e você vai salvar o Vegapunk. É especial, a gente sabe que o Sentomaru tem uma relação com o Vegapunk, que é do passado, que é mais antiga. E essa relação se mostra agora, no momento que ele tá fraco. Sem poder confiar em ninguém. E ele acaba confiando no Luffy, porque o Luffy é um cara confiável. O maior poder dele, trazer todos para o seu lado. O Luffy fica super badass, parte pra cima, volta de novo, sai voando, chega no último segundo, bem brasileirinho. E aí, cara, outras cenas fofas, né? O Chopper todo animadinho, antes do trem sair, né? Antes do metrozinho sair ali. E aí depois, PÔ! Força 30G, alta velocidade, eles ficam todos deformados, quicam pra cima, pra baixo. A Bonnie não tá entendendo nada, quando a Bonnie olha, tá um Luffy doso, morto, miado, magro, velho. Acabado, do lado dela. Ela fala, ué, que que é isso? E o Jinbe, não, é normal, é Gear 50, isso aí mesmo e tal. Cara, tá uma loucura sem fim, esse episódio de One Piece, esse arco de One Piece, tá sensacional. Essas cenas que, tipo, começam a entrar a música de galhofa, eu amo a música de galhofa de One Piece, quando começa a música de galhofa, eu fico amarradão. Outra coisa que é muito galhofa, é o Jinbe, né? Porque ele tá nessas cenas absurdas, mas ele é engraçado não intencionalmente, porque ele é um cara mais sério e tal. Não que ele não seja divertido, mas ele não tá fazendo piada, ele não é um piadista, mas ele, por si só, é muito engraçado. Bom, no meio da diversão toda, deu pra encaixar mais um tempinho, pra admirar o design de Egghead, e ficar impressionado com a Labo Phase, que fica no topo de uma nuvem, né? O que é sensacional. Mas, dessa diversão, pra finalizar o episódio, no melhor estilo One Piece, a gente volta pro drama. Sentomaru tá acabado, mas Luchi ainda tá de pé. Você entende o que tá acontecendo, você entende o contexto, e com o olhar desafiador final, e com a promessa do Yonkou em sua mente, Sentomaru finalmente se entrega e desmaia. Agora, oficialmente, os serafins estão sob o controle de Luchi, e no geral do governo mundial. Pá! To be continued, fim do episódio. Cara, um episódio sensacional, achei de altíssimo nível, alta qualidade, animação inteligente, cenas de ação absurdas, um episódio histórico, acho que Egghead tá no nível muito alto, dando uma nota 9, com tranquilidade, ou até mais, talvez até um 9.2, sei lá. Tá tão bom, né? Que a gente não pode ficar soltando 9 à toa, mas tá muito bom. E por ser um episódio back to back, dois episódios em sequência, que foram absurdos, eu acho que tem que levar mais a sério ainda, porque foi sensacional. Então galera, comenta aí o que você achou, o que você achou do app, o que você achou dessa sequência, se tá à altura de One Piece, quais são as expectativas para o futuro. E é isso, deixa a gente na descrição, tamo junto, é isso galera, e valeu! Pó de palha secreto, pó de palha secreto, o Lakers tomou uma surra, não é uma surra, é sempre assim, o jogo é duro, a gente jogou o primeiro jogo contra o Denver, lembra que eu tô falando há três semanas, quatro semanas que vai dar merda, que a gente vai pegar o Nugget, deu merda, a gente pegou o Nugget e perdemos, perdemos o primeiro jogo, é melhor de sete, né, mas, o que que acontece? É o do Denver é roubado, o Denver é roubado, o D'Angelo Russell foi horrível, arremessou 20 vezes, acertou nenhuma, tá difícil, tá difícil, mas vamos lá, né, hoje tem mais, segunda-feira tem mais, estarei aqui, vai que a gente dá sorte um dia, e rouba um jogo, as coisas começam a mudar, vai que o, vai que o Austin Reeves acorda e fala, hoje eu vou meter oito bolas de três, brau, vai que rola isso aí, vamos torcer, só nos resta a esperança, esperança é o time que morre, é isso galera, tamo junto, hoje eu vou desegredir, valeu,